É importante que o Poder Executivo, o Poder Legislativo Judiciário e a sociedade congreguem seus conhecimentos, congreguem seus anseios e que a República possa evoluir na forma que a sociedade deseja, na maioria das vezes, no sentido de que o direito acompanhe a evolução da sociedade. O Judiciário hoje tem feito um papel muito importante de tentar atualizar o direito por meio das decisões judiciais e o Supremo Tribunal Federal tem uma importância fulcral nesse assunto, dando decisões, principalmente em controle concentrado e constitucionalidade, fazendo com que os anseios da sociedade cheguem no direito por meio de decisões do STF. Afinal, a própria Constituição diz que todo o poder emana do povo.